Bom, tô saindo de casa hoje, tem gravação com o Now United E eu tô levando a minha grande assessora de Now United Né, Now United? Bora lá? Bora trabalhar Bora trabalhar, Eva? Vamos? Agora o pai vai tentar, ok? Faz dali pra mim com a grande angula Agora, agora o papai vai tentar Cozado, iso? Sim Ok, vou nos d Bom, bom, bom Bom, bom, bom Ei!